Pedra, papel, tesoura, ah, você penseu, hum, eu, eu acho, então vou fazer um slime em Nitorno, de tal, em Nitorno, eles já inventaram Um slime, slime de melantia, slime de neve, slime de Nitorno, hum, deixa a data para te inventar Olha lá, Nitorno, é a Twillies, é isso mesmo, teu petito, eu vou fazer um slime de perda-petitosa Um tite, que no final do arco-íris, tem um tite-solo Vamos fazer esse tite-solo, para a gente fazer, e a gente está bem negado pessoal, né? Então vamos fazer esse tite Deixa seu like pessoal, e não esquece de se inscrever no canal Ah, posso assistir esse tite para lá, vai dormindo pessoal Vamos fazer esse tite de verdade mesmo? Então, nós temos uma pedra, eu tenho uma pedra Eu não estou com vontade de se espiar Ai, que tal, vou lá Ai, foi muito legal, tenho outra pedra, então eu vou Mas foi importante a gente se perdi, não é pessoal? Olha que linda paisagem Não é linda essa paisagem? Agora vamos ver Ah, pessoal, olha lá o arco-íris, vamos lá ver ele Ah, pessoal, olha lá o arco-íris, vamos lá ver ele Ah, pessoal, eu vou lá E tô desenhando Quarto índice Tenho tesourinho Nossa, eu pensava É verdade Então tenho tesourinho Vamos lá Correndo pra casa Pra sempre fazer esses lives Vamos lá pessoal Vem comigo Olha pessoal Turmalina Verde Na verdade Sabe Nasquelas Ledinhas Cipa circular Cotelhas Essas coisas Mas paciente Fazer turmalina verde De mentirinha Então vamos começar Pessoal Eu vou torcer a pontinha Vou tomar Pessoal Melhor vocês pedirem A vida de um adulto Desse olhar muito Muito perigoso Nossa Nem comecei muito E só tá quase acabando Pessoal Eu tô colocando A tipa do Tachaco Quer saber pessoal Pra não ficar muito longo Esse vídeo Eu vou fazer slime primeiro E depois E ir colocando as plantas As cordinhas Pessoal Então pronto pessoal Nós vamos fazer o grigli E fez dar certo Pessoal Bota mais fundo Ah Quase esquece de falar Esse se chama Ouro Esse se chama Turmalina verde E aqui é E aqui é Opa Aqui é a taxa De rosa Muito difícil de falar E aqui é a pedra Eu vou começar Pelo ouro Pessoal Tá Tá meio difícil Ainda bem que foi No slime Uuuuh Ê Nossa Tá ficando Muito lindo Agora Eu vou colocar O A turmalina verde Uhuuuh Vou colocar Isso O nome dela é Quarto de roça Nossa Que lindo Pessoal Aqui Opa, infusões. Então é o último, a pérdula. Oito. Pessoal, Letícia lá me invita a tomar as pedras de minhas verdes, olha. Você viu que bonito? Nós vamos para o próximo. Tchau, tadinha. Adoreita, adoreita. Eu fui para cima. Eu acho... Opa, Deus. Dá para chutar? Pronto, pessoal. Olha aqui como ficou esse slime. Bem brilhante, né? Tanto mais fundo o seu dedo for, mais frio ele vai ter. E aí, deixa dando para você usar o chuchu roxo. Pessoal, a gente já só tinha fita transparente, mas fita branca. Por ter tão meio sumido o tarticum. Mas dá para eu fazer isso, pelo menos, olha. Adoreita, olha aqui. Pessoal, adora polo de pérdula. Eu acho que vai palha de semente, porque o slime é blanco. A pérdula também é blanca. Pessoal, até vocês gostaram mais. Vocês dois falam do rolo. Oro verde. Oro roça. Oro branco. Oro branco. Oro branco. Oro branco. Oro branco. Oro branco. Eu gostei desse daqui, olha. E esse daqui Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscrevam no canal Deixem o seu like Tchau, tchau, tchau Beijinhos, porcozinho Mua